Capítulo 20 A Mulher Emancipada Capítulo 20 A Mulher Emancipada Capítulo 21 A desculpa, grosso modo, é sempre o amor. O homem, por amor, é adestrado e a mulher, por amor, deixa de trabalhar. A perspectiva é que esse sistema não mude. A mulher quer continuar, apesar do que dizem as mais modernas, a ser comprada, e o homem, sem qualquer condição da sua escravidão, quer continuar a ser adestrado. Esse processo só piora, pois quanto mais conforto se dá à mulher, mais ela se torna comodista e ignorante ao homem que ela se casará. Capítulo 21 A Mulher Emancipada